A gente fala um pouco sobre a entrevista da Thaís Fersosa com o Vinícius na Rede BBB. Uma entrevista que evidentemente poderia ter sido no mesmo nível que a entrevista do Nizam. Mas a gente não pode esquecer que o Vinícius, ele é camarote. E por ser camarote, você acredita que ele foi poupado de ter que comentar a história envolvendo as falas complicadas em relação às mulheres e em específico da Yasmin Brunet naquele quarto da qual o Vinícius estava presente na conversa junto com o Nizam, o Rodriguinho e o Pizani? Pois é, três já rodaram daquele quarto. O único que não rodou foi o Rodriguinho. E ao invés de Thaís Fersosa e Ed Gama enquadrarem o Vinícius para ele também, no momento em que ele foi questionado pelos participantes lá dentro da casa, ele tivesse falado, o assunto foi passado de maneira rasa. Ele não teve que responder de maneira aprofundada como o Nizam respondeu. E o que difere um do outro? Bom, o título da qual eles entraram na casa e foram anunciados pela produção, pelo programa. Vinícius, o título de camarote, e Nizam, o título de pipoca. Evidente que o Nizam teve falas diretas, complicadas em relação a esse assunto. Mas o Vinícius estava presente. Ele também tinha que ter sido questionado. E ele não foi. A Thaís Fersosa, teve a galera que estava avaliando ali, estava com uma reação muito diferente daquela que a gente esperava dela. Passando uma sensação de incômodo. Parece que a entrevista estava sendo mais conduzida pelo Ed Gama, tá? E a gente vai passar por isso, mas olha só o que eu coloquei nas redes sociais. Vamos ver. O Vinícius foi poupado pela Thaís Fersosa de comentar o episódio mais aguardado por quem estava assistindo a rede BBB. O lance dos comentários sobre as mulheres no quarto do líder entre Nizam e Rodriguinho. Não entendi. Isso pesou na eliminação dele. Esquisito, né? Eu comentei nas redes sociais. E aí, mais gente veio comentar comigo também. O Maratona Reality disse E aí, mais gente também comentou essa minha postagem. A Mia, camarote, né? Aí, o tuito que quero disse Pizarro, a balança foi diferente. Você acha que acabou por aí? Teve gente de olho nas reações da Thaís Fersosa nos momentos em que o Ed Gama fazia os comentários. Ela parecia querer falar algo, mas não estavam deixando. Quer ver? Olha aí. Ana Paula Martins fez um print e colocou Realmente o camarote tem privilégio? A entrevista tá super leve. O Ed tentando ser engraçado. A Thaís Fersosa... Olha a cara dela, gente. É aquela cara... É essa cara que você viu agora? Tá tranquila, mas olha essa aqui. Da Ana Paula Martins. Dá pra perceber no rosto da Thaís Fersosa que ela queria muito falar. A entrevista ficou mega forçada, de risos do Ed e sem o real motivo da eliminação. Pois é, passaram pano para o Vinícius. E eu fui um dos poucos que tava falando aqui, né? Acho que muita gente poupou o Vinícius desses comentários. Falei, gente, mas pelo amor de Deus. Alguém precisa questionar o Vinícius o porquê ele não falou. E por que que não tão questionando o Vinícius? Por que que ele não falou para todo mundo sobre o teor das conversas do quarto? Ah, Diaguinho, porque ele tava nas conversas. Ele poderia se prejudicar com elas. Não tem problema. Ele tinha que ter aberto a boca. Ele tinha que ter falado. Então a entrevista foi muito pautada nesses pontos que eu falei aí, tá? Teve mais também, né? Vinícius viu o flashback da conversa do Davi com o Bim em relação aos camarotes e disse Ninguém pode desmerecer o merecimento. Não é legal, disse ele. Bom, aí lá na casa, gente, esse aqui é um outro assunto solto aqui, mas enfim. Então tá aí. E aí, gente, eu queria muito saber a sua opinião a respeito da entrevista. Você que principalmente assistiu, tá? E você que não assistiu, se você também acha que foi injusto o Vinícius não ter sido cobrado por algo que o Nisan foi cobrado. O Vinícius é camarote. Nisan é pipoca. Vale a reflexão, né? Se inscreva no canal. Quero saber a sua opinião. Deixa o like e ativa o sininho.